Em uma cidade outrora pacífica, um estranho fenômeno começou a se espalhar. Primeiro, foram rumores de latidos noturnos, seguidos por relatos de cães que não morriam. O fenômeno começou em um pequeno bairro, onde um cachorro chamado Max foi o primeiro a sucumbir a uma estranha doença. Max era um Golden Retriever amado por todos na vizinhança. Seu dono, Sr. Oliveira, notou algo estranho quando Max começou a agir de maneira incomum, parecendo desorientado e com olhos brilhantes e vidrados. Uma noite, Max desapareceu e foi visto perambulando pelas ruas escuras do bairro. O que ninguém sabia era que Max havia sido mordido por um animal infectado alguns dias antes. A mordida transmitiu uma misteriosa doença que transformava os cães em criaturas zumbis. À medida que os dias passavam, mais e mais cães do bairro começaram a mostrar os mesmos sintomas estranhos. Os moradores ficaram alarmados quando os primeiros ataques começaram. Cães que antes eram dóceis e amigáveis se tornaram agressivos e hostis. O bairro rapidamente se transformou em um cenário caótico de sobrevivência. Sr. Oliveira, desesperado para salvar Max, buscou ajuda em todos os lugares. Ele descobriu que a chave para deter a propagação da infecção estava em encontrar a fonte do surto. Com a ajuda de outros moradores corajosos, eles seguiram rastros de destruição deixados pelos cães zumbis. Depois de muita busca e confronto, descobriram um antigo laboratório abandonado nos arredores da cidade. Lá, encontraram evidências de experimentos genéticos ilegais conduzidos em animais. Acreditavam que um vírus experimental havia sido liberado acidentalmente, infectando os animais da área. Com essa descoberta, as autoridades foram alertadas e medidas foram tomadas para conter a infecção. Infelizmente, muitos cães foram perdidos para o vírus zumbi, incluindo Max. Sr. Oliveira ficou devastado, mas consolado pelo fato de que sua luta ajudou a salvar outros animais e a evitar uma epidemia maior. A história de Max e a epidemia de cachorros zumbis ficaram marcadas na memória dos moradores daquela cidade como um lembrete sombrio dos perigos da experimentação genética descontrolada. Essa epidemia de cachorros zumbis nos lembra o quão frágil é a linha entre a ciência e o desconhecido. Vamos continuar nos cuidando e cuidando dos nossos amigos peludos da melhor maneira possível. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho obrigado.